Olá pessoal, Rodrigo novamente com vocês, dando prosseguimento a nossa série de vídeos com os conceitos do R avançado. Então, na última aula eu deixei um aviso para vocês aí, um aviso importante. E então vamos começar, aos poucos, a começar a trabalhar aqui com nossos conjuntos de dados, que vamos utilizar aqui para aplicar alguns conceitos de grafos, tá bem? Deixa eu mostrar o conjunto para vocês, tá? Então eu criei os conjuntos aqui, tá? Deixa eu abrir aqui este daqui, o dado zoom, tá? Ele está em formato CSV, tá? Então o que a gente tem? A gente tem aqui uma coluna de origem, é destino, né? Então de onde sai para onde vai, o peso, tá? Esse aqui é referente às arestas, né? E o tipo, tá? E a gente tem aqui que o tipo é hiperlink ou emensão, tá? Ele está dando um sinalzinho aqui, tá? Porque ele está em CSV aqui por causa da codificação, tá? Mas aí eu vou tirar os acentos aqui, posso tirar depois, tá? Então a gente tem aqui a origem, destino, peso e o tipo. Deixa eu abrir o outro aqui. Esse aqui é referente às arestas e este outro referente aos nós, tá? Então aqui a gente tem a descrição aqui dos conjuntos. Então a gente tem o ID, então S1, S2, S3, tá? A mídia, aí a gente tem aqui Correio do Povo, Globo, Extra, Folha de São Paulo, Estado de Minas, Zero Hora, CNN, Band News, Globo News, Record News, Canal 24 Horas, G1, Terra, UOL, R7, Estadão e Veja.com. O tipo da mídia, tá? Então tem outro aqui que é a descrição, né? O tipo de descrição. Então a gente tem os jornais aqui, tá? Que vem até Zero Hora aqui, que é o jornal mais famoso aqui do meu estado, do Rio Grande do Sul. Então os jornais são do tipo 1. As TVs de notícias são o tipo 2, tá? E os sites de notícias são o tipo 3. Então a gente tem aqui o G1, o Terra, o UOL, o R7, o Estadão e a Veja.com, tá? Peguei alguns aqui só para montar, tá? Não quer dizer que seja real isso aqui, tá? Tamanho da audiência, então aqui tem alguns valores que eu coloquei aqui, tá? Só para a gente fazer alguns testes, tá bem? Então o conjunto ele é bem pequeno, né? Mas vai dar para a gente aplicar vários conceitos bem legais, tá? Esse aqui é o que a gente vai utilizar aqui para o nosso primeiro caso de estudo. Depois a gente tem aqui o dados 2, tá? Que é o usuário-aresta. Usuário-aresta, né? A gente pode ver que ele está num formato que parece uma matriz, né? Então a gente vai trabalhar com esse conceito também aqui, tá? Então a gente tem aqui o usuário 1, né? O ID aqui que seria, né? O S01. Então 1, 1, 0, 0. Então a gente tem alguns valores aqui preenchidos também, tá? E a gente tem os nós aqui também. Eu acho que eu fechei ali. Mas é basicamente... Ele é quase parecido com aquele outro, tá? Só que a diferença desse daqui é que a gente tem aqui as nossas mídias, né? E depois a gente tem os usuários aqui, ó. Eu coloquei alguns usuários aqui. Então eu coloquei Rodrigo, Aline, Paulo, Pedro, João, Sofia, Edmundo, Ana, Carlos, Letícia, Sandra, Juliana, Sheila, Rafael, Michelle, Diego, Fábio, Felipe, Fátima e Nayara, tá? E esses outros... As outras colunas aqui, o tipo, né? Quando é para o usuário aqui, ele é NA, não identificado, tá? Então a gente vai fazer um tratamento também nessas planilhas aqui, né? Nesses arquivos CSV. Tá? Então a gente tem aqui a mídia, né? Nome mídia. Deixa eu só trocar aqui porque tem que ser minúsculo, né? Beleza, vamos salvar. Salvar formato CSV. E ok. Tamanho da audiência, tá? Então tamanho, ponto, audiência aqui. Aquilo que a gente tinha lá no nosso primeiro arquivo, tá? A gente só tem jornal ITV aqui. Tranquilo? Esses valores têm que estar certinho, tá? Tem que ser os mesmos que estão lá naquele outro arquivo. Tranquilo? Eu deixei nesse formato aqui, neste formato, porque... Às vezes, quando você for pegar dados de algum banco de dados, ou vai retirar de alguma rede, tá? Eles podem vir mais ou menos neste formato, tá? Os nossos conjuntos aqui, eles não são os conjuntos muito extensos, né? São os conjuntos bem pequenos, como eu disse, tá? É só para a gente fazer alguns testes mesmo. E... Só que ele tem vários conceitos, tá? Que a gente... Que a gente pode aplicar, né? Em conjuntos de médio e grande porte, tá? Então a gente vai fazer alguns tratamentos, né? Vamos gerar alguns grafos, alguma... Fazer algumas análises em cima deles também. Vamos fazer bastante plotagem de grafos, tá? Vamos modificar os nossos grafos para eles terem um visual bem mais atrativo também. Então todos esses conceitos que a gente vai ver aqui com esses conjuntos de dados pequenos, tá? Eles são aplicados para conjuntos de dados de médio e grande porte. Tranquilo? Você não precisa se preocupar, porque eu vou deixar tudo disponível lá no GitHub, tá? Eu já estou aqui na pasta do R avançado, o R script aqui, ó. O R avançado, tá? Eu criei um... Um diretório aqui, uma pasta aqui, que é no Windows, né? Dataset grafos, tá? Eu já estou com um R aqui. Eu já tenho algumas coisas aqui, tá? Que eu estava fazendo uns testes, mas você não precisa dar uma olhada neste momento, tá? Deixa eu só salvar. Deixa eu ver no Git aqui. Deixa eu marcar tudo aqui. Vou marcar este, 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 este... Este... Este aqui também. Vou marcar tudo aqui. Acho que está tudo marcado, né? Vamos mandar para o Git lá. Vamos ver se vai fazer a conexão aqui. Se não, mando pelo terminal mesmo, tá? Eu acho que deu... Deu ok aqui. Vamos dar um... Está tudo marcado, né? Commit. Vou colocar... Grafos... Grafos... Dados. Vamos dar um commit. Então foi criado aqui, tudo certinho. E vamos dar um pulo aqui. Um push, na verdade, né? Vamos dar um push no Git, tá? Deixa eu fechar isso daqui. Vamos dar uma olhada no Git aqui, se foi atualizado. Um refresh nele, vamos carregar. Vamos carregar... Aqui, grafa os dados, tá? Então, ele foi atualizado aqui. Está aqui, ó. Nosso diretório aqui, dados. E está aqui os conjuntos de dados, tá? Em menos de um minuto. Então, está tudo disponível aqui no Git, tá? Então, você pode pegar aí o... O link, tá? Eu vou ver se deixa na descrição do vídeo. E você pode pegar os conjuntos de dados aí para você fazer a aplicação aí no seu R também, tá? Lembrando que os scripts, né? Conforme eu for gravando as aulas, vou disponibilizando os scripts do R que a gente vai utilizando. Tranquilo? Bom, então, isso aqui é só para mostrar o conjunto de dados, né? Uma aulinha mais curta. E aí, a partir da próxima aula, a gente vai começar a fazer a análise do nosso conjunto de dados. Tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se você gostou, dá like. Se inscreva no canal, compartilhe, ative as notificações. Convide os colegas e nos vemos na próxima aula. Valeu!